Então vamos a minha rainha Amanda, o que que manda esse seu coração? Bom, Bial, eu sempre brinco e sempre falo pra todo mundo me citar três motivos quando falam que eu tô errado. Então eu vou citar apenas três. É o seguinte, meu pai, ele sempre me ensinou que tudo que eu fizesse e que eu falasse, eu teria que arcar com as consequências, sendo boas ou ruins. Me ensinou também que a palavra vale muito e que eu não poderia jamais voltar atrás. Segundo, eu não admito que ninguém aumente a voz pra mim, independente se eu tô certa ou errada. Meu pai nunca aumentou a voz pra mim, então não é homem algum que vai fazer isso comigo. E terceiro, uma pessoa que coloca no colo e chora comigo, faz eu abrir o maior problema da minha vida e no dia seguinte diz que sabe a minha fraqueza e se possível, eu poderia, na verdade não é possível dizer, eu poderia usar contra mim, não é digno do meu respeito. Então, obviamente, o meu voto é no Fernando. A líder falou. Fernando, como você reage? Então, eu tenho o seguinte pra falar. É engraçado, né? Porque em nenhum momento eu fiz essa traição que você diz, por quê? Em qual sentido? Então, vamos lá. Desde quando eu sentei com você e falei que, e você entendeu que nós não ficaríamos. Sim. Desde que eu falei com a Angélica que eu desconfiava da amizade dela o tempo inteiro e eu abri esse jogo. E desde que a Aline chegou. Então, na verdade, eu não trai ninguém. Na verdade, eu deixei de trair o que eu mais tenho, prazer e zelo, que é meu coração. Eu segui meu coração. Então, assim, a forma que vocês trabalharam essa semana, que vocês fizeram essa semana com essa história, pra mudar o conteúdo dela a favor, como trampolim de vocês, foi muito ruim. As alfinetadas, a forma de olhar. Então, assim, esse caos que tá instaurado parte muito de vocês. Foi muito claro. Isso causou também um transtorno gigante na casa. E eu volto falar, cara. Eu não dou um passo atrás do que eu fiz. Sim. Assim, a comprovação disso tudo foi pela semana que a gente passou. As coisas que foram acontecendo durante a semana. E eu falo, meu coração tava certo. Eu fiz o que eu quis fazer. Eu não traí a mim, o meu coração. Eu havia conversado com você que eu não ficaria com você. Eu havia conversado com você que eu não sentia confiança em toda essa amizade. Depois nós conversamos de novo. Qual foi que foi falado? Eu falei o quê? Não, nós conversamos no dia da festa. Beleza. Deixa eu terminar um assunto aqui. O meu é super simples, não é muita coisa. Nós conversamos. É o que eu te falei. Você pode contar comigo. Você falou, Jair, que eu tenho dúvida em relação a isso. Passado isso, nós conversamos. Na festa, você falou pra mim. Eu falei, eu sei que eu posso contar com você, mas eu sei que você tem essa questão comigo. O que você falou? Depois da conversa que nós tivemos, isso acabou. Eu tô errada? Então... Acabou. Pronto. Ok. E a questão foi, por que eu me senti mal? Por tudo que nós conversamos, que era uma coisa além do jogo, falamos sobre coisas fora daqui. Enfim, a minha questão contigo foi o quê? Nós vamos ter que, sim, que uma hora votaram no outro e enquanto pudermos um proteger o outro, faríamos. Isso. Aí, rapidinho, e aí o parênteses aqui... Foi colocada a questão da Aline. E eu defenderia ela com a Cuxa, isso. Eu falei, isso foi na Cuxa depois, eu falei, nem precisa me falar, porque eu tenho certeza disso, entre defender a Aline ou me defender, logicamente, seria a Aline. Aham. Quando ontem, lá na hora do Paredão, o Bial falou essa questão da razão e da emoção... Um dos meus maiores motivos, realmente, eu não me envolvendo, eu não sou deputado comigo. Eu não te xinguei pra você aumentar a voz comigo, eu não aumentei a voz primeira pra você aumentar comigo, então, uma coisa que fica é questão do coração e da razão, e eu não adianto. Ah, entendi. Você acha que foi a coisa mais fácil do mundo pra mim? Mas, cara, independente do que aconteceu, Paredão, caralho, a gente, pelo menos, conversou agora e tá de boa. Mas eu vou me falar uma pergunta. Ô, Aline, quem foi que te falou que eu vou estar em você até o final? Nossa, não lembro. Agora eu quero muito saber porque eu tô querendo só lembrar dessa parte porque eu não falei. Sinceramente, eu não lembro, mas falou exatamente isso. Ela falou assim, ela falou que vai em você até o final, até tirar. Você? Ele falta aqui.